Meu nome é Toyomi Takayanagi, nasci em São Paulo, sou paulistana da Gema, nasci em 19 de maio de 1947. Meu pai tinha uma frutaria até na Santa Efigênia, até de vez em quando eu passo na região até para conhecer. Minha mãe não se lembra bem o local, mas eles moravam lá, alugaram um quartinho na Santa Efigênia e tinha uma frutaria na frente de um bar. Hoje em dia não tem mais isso, mas é diferente, a época é outra. E a minha mãe disse que me deixava dentro de uma caixinha de laranja, até ela fala para mim, por isso você não cresceu muito, você ficava dentro da caixinha de laranja, enquanto eles trabalhavam. Aí depois alugamos uma casa na Santa Ana do Paraíso, que é uma rua pequena, que hoje passa 23 de maio. Antes tinha um córrego lá embaixo. Eu lembro que eu fui bebezinha para lá e morei até os 13 anos. Aí quando eu mudei para o bairro de Mirandópolis, aí foi a casa própria. Foi a casa que meu pai comprou. Só que assim, a gente achou estranhíssima, uma casa com três quartos. Foi assim um progresso, né? Felizes da vida. Só que nós morávamos na Santa Ana do Paraíso, que passava ônibus, bonde lá em cima, aquele barulho. Aí nós fomos morar numa rua extremamente residencial. Passava pouco carro. Atrás da nossa casa tinha um terreno baldio. À noite tinha grilo e sapinho cantando. Rã, né? Rã. Fazia barulhinho, não sei o que. Gente, logo que nós mudamos, nós andávamos. Onde a minha mãe ia, nós íamos atrás. Minha mãe subia e ia os três atrás. Minha mãe descia e ia os três atrás. Porque aquele barulhinho à noite, a gente morria de medo. Logo que nós mudamos, a sorte que nós tínhamos amizade com o sapateiro, que ficava bem na praça da árvore lá. Aí, quando a gente saía, a gente levava um sapato novo, limpinho, numa sacolinha. E outro velho pra andar no barrinho. Aí, quando chegava lá, a gente deixava o sapato sujo no sapateiro e falava, daqui a pouco eu pego. Na volta eu vou pegar. Tudo bem, a gente deixava. Ele ficava com um monte de sacolinhas, porque acho que todo mundo fazia isso. Aí, a gente ia com o sapato limpinho, ia pra aula, ia fazer as compras e, na volta, a gente trocava de sapato. E eu estudei na Rodrigues Alves, Escola Estadual Rodrigues Alves, na Paulista, que tem até hoje. E nós íamos até a pede lá. E tanto é que, quando a gente ia pra escola, a gente passava, na época, tinha Cias, onde é o Shopping Paulista hoje. Tinha Cias, lá a gente passava. Quando dava, tinha um dinheirinho, comprava um amendoizinho, alguma coisinha ali. Até hoje, a gente passa, chegando no Shopping Paulista, a gente fala, ai, lembra aquele cheirinho que tinha aqui? Daquele amendoizinho que eles faziam? E era super saboroso, né? Acho que a gente não tinha tanta condição assim. Então, quando comprava, era assim, era uma festa. E logo depois que meu pai comprou, fechou o negócio, aí veio a água canalizada, asfaltaram e tal. Então, realmente, aí o progresso chegou na região. E, mas pra gente lá era muito bom, porque como nós estávamos acostumados a ficar, assim, brincando muito na rua, os meus irmãos aproveitaram mais, porque eu já tinha 13 anos, então é aquela história. Continuava ajudando a minha mãe, não sei o quê. A minha irmã, embora um ano mais nova do que eu, ela chegou até a andar de carrinho rolemã na rua. Estragava roupa, não sei o quê, ia de vestido, brincar de carrinho rolemã. O meu irmão jogava bola na rua, bolinha de gude, essas coisas lá. E era uma meio ladeirinha, então eles andavam muito de carrinho rolemã. Mas a minha irmã e o meu irmão também saiam atrás de mamona, é a mora, essas coisinhas, sabe? Viviam fazendo lá as excursões deles, os desbravamentos. É nessa época, eu lembro que a gente ia muito, eu gostava muito de ir em biblioteca, sabe? Pra mim era uma coisa muito, assim, interessante, porque eu sempre gostei muito de ler. E agora meus irmãos gostavam mais de ficar brincando na rua. Mas a gente ia muito em cinema, minha mãe levava a gente pro cinema. E meu pai também sempre, também por trabalhar em jornal, assim. Então ele era obrigado a, vamos dizer, a cultivar a leitura. Ele precisava saber, né? Precisava ter, acho que, um certo nível de cultura, precisava ter várias informações. E é o que eles procuravam passar pra gente, isso. E o meu avô era uma pessoa muito, vamos dizer, versátil. No Japão, por exemplo, eles vieram da região de Bepu, que é uma região que tem água quente, águas termais. Então, ele cortava cabelo. Então chegou aqui no Brasil, ele trabalhava de barbeiro, de marceneiro. E com isso ele ganhava o dinheiro dele, quer dizer, como eles se mantinham. Porque não tinha uma profissão definida. E minha mãe fala que ele chegou até a vender limonada, época de carnaval, na Avenida São João. Que tinha os famosos cursos, né? Que eles faziam, carnaval de rua. Meu avô disse que enchia um barril de limonada e saia vendendo na época de carnaval. Então minha mãe fala, nossa, mas que vida dura que a gente teve, né? Porque se fosse hoje, não sobreviveriam. E ela fala, não, a gente, eu ajudava ele a empurrar aquele barril lá, pra vender, e punha gelo na limonada. E vendia os copinhos lá, sabe? No carnaval, na Avenida São João. Ela falou, e com isso a gente sobreviveu. Ela falou, se fosse hoje, realmente, acho que seria, vamos dizer assim, eu até comparo com esses catadores, sabe, de papelão. Só que assim, eles tinham teto pra viver, tal, não é, sabe, não seria, vamos dizer, morar embaixo de ponte como seria hoje. Eles conseguiam manter, alugar um quarto, alguma coisa, e ter um abrigo, e ter alimentação. Então, vamos lá, vamos lá.